Como os NFTS estão revolucionando a arte digital e os itens colecionáveis? Os tokens não fungíveis, ou NFTS, introduziram uma nova forma de possuir, comprar e vender arte digital, abrindo as portas para novas oportunidades para artistas e colecionadores. Através dos NFTS, a indústria da arte passou por uma transformação digital que permitiu aos artistas tokenizar e vender suas obras de arte online, ajudando-os a definir a propriedade e a monetização de seu trabalho. Os NFTS proporcionam aos artistas mais controle sobre suas criações e permitem o envolvimento direto com colecionadores. Além disso, esses tokens podem conceder royalties regularmente aos artistas, à medida que seu trabalho é revendido no blockchain. Com a ascensão dos NFTS, a indústria da arte digital teve vendas notáveis, com algumas criações sendo vendidas por preços substanciais. Trazendo a arte digital para a vanguarda do mercado de arte tradicional. Um dos melhores exemplos é Demerge, do artista digital PAC, que alcançou um preço surpreendente de US$ 91,8 milhões na plataforma NFT Nifty Gateway em dezembro de 2021. Quando se trata do espaço de colecionáveis, os NFTS permitiram que as pessoas possuíssem ativos virtuais exclusivos e construíssem um mercado para colecionáveis digitais. De cartões colecionáveis digitais em móveis virtuais, os NFTS permitiram que esses itens colecionáveis mantivessem valor inerente à sua exclusividade e escassez, levando a um mercado próspero para colecionadores. O surgimento dos mercados NFT criou plataformas para compra, venda e negociação de itens colecionáveis, o que apoia e promove um ecossistema emocionante. Os NFTS foram pioneiros em uma revolução digital que transformou a forma como as pessoas veem e interagem com os ativos digitais. Da arte aos itens colecionáveis, os NFTS levaram a novas possibilidades que criadores e colecionadores podem aproveitar, permitindo-lhes tokenizar e negociar ativos digitais exclusivos.